Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Branding. Eu sou o professor Bruno Garcia e aqui no nosso canal da Medical Branding a gente fala sobre gestão, sobre marketing e sobre construção de marca em serviços de saúde. Hoje eu tenho a honra de conversar com um dos profissionais que é considerado pioneiro na área de gestão em saúde do Brasil, o professor Valdir Ribeiro Borba. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor Bruno. É uma honra estar falando com você, batendo um papo. Vamos discutir em alguns assuntos. Estou muito feliz de estar conversando com você. Legal! Eu lembro, professor, que quando eu comecei a trabalhar lá na DOC, que foi quando nos conhecemos, um dos primeiros livros, ou talvez o primeiro, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas um dos primeiros livros que eu li na área de gestão em saúde foi o livro do senhor, era a administração hospitalar, que não me falha a memória. Então, o senhor foi um dos pioneiros nessa área no Brasil. Eu queria, esse papo a gente vai fazer, a gente vai conversar falando sobre pontos interessantes que são atuais na gestão, como a questão da sustentabilidade, gestão com honra. O professor Valdir tem trabalhado muito com mentoria dentro dessas organizações. Professor, para o senhor, que é um dos pioneiros nessa área no Brasil, o que avançou, o que mudou de lá para cá? Avançou muita coisa? A gente ainda tem muito para caminhar nessa área? Como é que o senhor vê o cenário da gestão em saúde hoje no Brasil? Mudou bastante coisa, mas ainda tem muito, mas muito para mudar. Eu venho lá desde trás, eu fiz USP em 69, 70. Depois o Grupo São Camilo, lá com o Padre Querubim, com o João Mizomo, acabou desenvolvendo, aí surgiu a primeira faculdade de administração hospitalar, genuína mesmo, e aí nós fomos trabalhando. Para você ver, hoje eu tenho alguns amigos que já estão aí trabalhando há muitos anos dentro dessa área de aula, dentro dessa área de ensino, dentro dessa área de Marx, dentro dessa área de construção do gestor hospitalar. Isso evoluiu bastante, isso cresceu, então isso desenvolveu. No termos de gestão, nós tivemos um impacto muito grande a partir dos planos de saúde. Eles começaram a mudar o formato da gestão e administração, está certo? E aí os serviços de saúde passaram a ter a parte de assistência com hospitais, com laboratórios, com clínicas, com toda essa área, mais agora com operadoras de planos de saúde. Surge aí a Unimed, as Unimed crescem, cresceram bastante, como todas as outras operadoras. E no momento atual, nós estamos vivendo uma centralização, a questão de rede na área de saúde, com a incorporação de operadoras uma pela outra. Você tem visto aí algumas grandes que estão se movimentando bastante no mercado, uma comprando a outra. Então, isso evoluiu. Isso evoluiu. Fez com que os gestores se profissionalizassem cada vez mais. Então, ganha a importância, não só a estrutura de controle, de controladoria dentro da organização, dessa parte mais econômica, como também a parte de mercado. Evoluiu muito essa área de mercado na questão de operadoras e hospitais. Aí a gente vê os hospitais se desenvolvendo, crescendo cada vez mais para poder atender a demanda dessa população com um novo formato desses planos de saúde. Nasce, então, uma nova exigência de mercado em cima das organizações de saúde. E hoje nós estamos vivendo isso, vivendo as redes, as incorporações de rede, as fusões, cada vez crescendo mais um, comprando outro, vários grupos comprando. E a tendência é que fique essa parte de operadora na mão de poucos. Está certo? E aí a gente vê, talvez o grupo mais independente seja o grupo das Unimedes, que também está se preparando cada vez mais para poder enfrentar tudo isso. É basicamente isso. A evolução foi boa. Foi boa, sim. Professor, quem iniciou esse processo das fusões? Eu lembro que também começou com o processo de verticalização. Foi quem? Foi a Amil? É, o primeiro foi a Amil, eles criaram, veio aquele fundo americano, a Health, que comprou algumas carteiras e cresceram. Eles esperavam ganhar muito dinheiro no Brasil. Quando liberou para capital estrangeiro, não sei qual governo que foi aí, mas liberou. Com isso, eles começaram a assumir a administração, não só do plano da Amil, mas também a questão do plano, a questão de hospitais. E aí eles foram entendendo que os hospitais que não estavam na mão, a questão de conta aberta, de fee for sale, eles não tinham domínio. Eles não conheciam o mercado brasileiro. E esse mercado foi corroendo a carteira. E hoje você vê, aquilo que se esperava 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, um crescimento exponencial, ele não aconteceu na mão da Amil. E hoje nós estamos basicamente com outros grupos. Você vê, a Amil, ela é do Rio, ela nasceu no Rio de Janeiro, com o Edson, aquele pessoal todo, foi talvez ele, a Golden Cross, talvez os maiores grupos no Brasil. E hoje já não tem mais isso. A Golden Cross foi comprada pelo Bradesco e aí foi evoluindo. Aí começam a surgir alguns outros grupos, como a Apivida, que nasce no Nordeste, com uma outra proposta, uma proposta de verticalização e uma proposta de domínio de custos. Está certo? E focando agora o mercado daquele que, não o mercado elitista, não o mercado da curva A e B, não era isso. Eles começaram a buscar o C&D, então, chamado São de Foro. E aí começaram a multiplicar, derrubaram os preços, começaram a conseguir fazer dentro de casa. Está certo? Isso cresce. Então, esses novos foram um que é sucesso. Surge o São Francisco em Ribeirão Preto, surge o Natridame, está certo? Intermédica em Jundiaí, do Paulo Barbante. Vão surgindo esses grupos e que hoje um está comprando o outro. A Apivida, por exemplo, ela comprou o grupo São Francisco, está comprando o outro negócio de 5 bilhões e foram para a Bolsa, foram buscar recursos, foram buscar dinheiro. E agora a Notre Dame está se juntando com eles também e isso não para mais, não para. Então, eu vejo assim, ficou para alguns poucos a classe A e B, a classe C, D e até E, porque eles entram com plano cartão, plano pacote, plano essas coisas assim, que está dando. As Unimed estão entendendo isso e estão seguindo o mesmo caminho, verticalizando, abrindo hospitais, abrindo fisioterapia, abrindo chamados recursos próprios. Então, a tendência vai ser daqui para frente, daqui 5 a 10 anos, nós vamos ter 4, 5, 6 grupos grandes e só. Eu acho que é bem por aí. E essas health techs, professor, essas startups que estão entrando agora na área da saúde, já ouvi falar sobre SAMI ou SAMI, não sei se pronunciei da forma correta, e outras que estão com essa pegada e também um pouco de tentar levar o serviço de saúde, o plano, como a gente chama popularmente, para públicos de menor poder aquisitivo. Como é que você está vendo essa movimentação, já que entramos nesse assunto? Isso vai evoluir. A gente tem um modelo americano, que está assim, trabalhando bastante, como uma operadora digital. Então, eles têm enfermeiro digital que fica ali, que acompanha a saúde. Esse é de saúde mesmo. Eles acompanham a saúde, tem um público jovem, tem o pessoal do milênio e estão crescendo muito por aí com orientação de médicos, com telemedicina, com teleconsulta. E eles cobram, eles mesmos cobram o dia do exame, o dia que a pessoa tem que passar por determinados exames, determinadas coisas. Essa tendência está chegando no Brasil e vai ser... Se você perceber, já tem... Eu, por exemplo, no hospital que eu estou trabalhando, esse mês, nós já tínhamos a telemedicina, então, inauguramos a consulta de pronto-atendimento direto. Então, ou seja, é um médico que vai fazer a orientação e vai fazer uma consulta que, teoricamente, seria uma consulta ambulatória de pronto-atendimento. E que ela passa a ser feita agora com o recurso das teles, que vai poder estar fazendo esse tipo de atendimento. Se ele perceber que precisa vir para o hospital, ele já aciona e traz para o hospital. Mas, senão, já resolve ali. Isso começa por quê? Por causa da pandemia. Então, começamos com a telemedicina e agora estamos indo para atendimento. Não vamos pôr assim de urgência, mas de aquele que seria mais imediato. É certo? O cara está com mal-estar, alguma coisa, ele se orienta, faz prescrição, faz receita, solicita exame. É uma consulta mesmo, é um atendimento de PA mesmo. Então, isso é uma tendência que vai crescer. O que o pessoal aposta... Aliás, veio para ficar. Não vai desaparecer isso mais. Por quê? Porque com a Covid, principalmente com a Omicron aí, o que aconteceu? Eles entupetavam os hospitais. Aquilo foi uma avalanche. Não tinha mais como fazer. E aí, acharam essa solução. Isso está dando certo. Vai esvaziar. Isso veio para ficar. Assim como a operadora digital também está vindo para ficar. Muito legal. Bom, o senhor falou aí, deu um bom panorama de como essa área evoluiu. E isso, com certeza, forçou uma evolução também no campo da gestão. O senhor hoje tem trabalhado bastante com a questão da responsabilidade, da sustentabilidade, responsabilidade social, governança, compliance. Fala um pouquinho de como isso está impactando o ambiente da gestão em saúde, professor. Isso. Hoje, para você ver, a questão do compliance. Eu, como eu estou no sistema Unimed, o sistema Unimed partiu por uma questão de implantar a governança corporativa dentro das operadoras, dentro das singulares, e o compliance. Então, hoje, já existe uma espécie de diretor um médico da cooperativa como um diretor de compliance. E hoje, tem as normas regulamentadoras, a 443, que ela faz acreditação da operadora. E já existe dentro das Unimeds também uma acreditação das próprias Unimeds, da Unimed Brasil, nos hospitais, chamada acreditação de recurso próprio, independente da ONU. Então, já é uma preocupação, uma preocupação de estar fazendo a coisa correta. Ou seja, com isso, a gente discute muito, que vem, já no modelo mais ou menos por aí, que é gestão com honra. O que para nós é gestão com honra? Tirar a vantagem que existia, ou que existe, aquelas más práticas, que apareceram também com a pandemia. Você viu aí o que aconteceu no Brasil inteiro. Então, hoje eu conheço o médico que está processado com 104 anos de prisão. Você vê, o poder público, o Ministério Público, foi se chegando cada vez mais. E aí, o que a gente tem que fazer? O que importa hoje é uma administração ética, uma administração transparente, não só no falar, mas transparente mesmo. Então, as boas práticas, elas vieram, inclusive, para dentro dos estatutos e dos regulamentos do hospital. Então, tem todo um processo feito dentro desse sistema para fazer isso. Então, eu vejo assim, nós vamos ter que aprendermos, nós vamos aprendermos com essa questão de compliance, gestão com honra. Hoje você vê, tem um profissional de compliance, tem cursos e pessoas são preparadas, não é só advogados, está certo? Hoje tem escolas que trabalham isso de uma maneira geral no mundo empresarial. Isso também veio para dentro dos tal. uma das coisas que eu tenho visto é a questão do ESG. O ESG, que começou na indústria, você veja, as barragens, brumadinho, tudo isso, é uma falta de aplicação, uma falta de objetivos, de cuidado, de sustentabilidade com o meio ambiente. então a sustentabilidade ela passou a ser um conjunto, tanto no ambiente quanto no social, nos relacionamentos e aí entra marketing de relacionamento entre os operadores, o B2B, está certo? Ele começa a trabalhar dentro dessa área para que a gente possa mostrar cada vez mais que nós temos sustentabilidade no ambiente, boas práticas, práticas de cuidar com a água dentro do hospital, assim como tem que cuidar das águas no rio, das nascentes, toda essa preocupação que as empresas têm que ter, no hospital a gente também tem o reaproveitamento ou o reuso de águas dentro do hospital, está certo? Aquela água da lavanderia ela pode ser usada para isso, a água de não sei de onde vai para o jardim. Então hoje já apareceu uma figura do engenheiro que é o engenheiro sanitarista, o engenheiro sanitário dentro do próprio hospital. Não se faz antes de, não se constrói o hospital se não tiver os projetos com número de vaga, com ambiente. Nós construímos um hospital aqui e precisou tirar um desmatamento, precisou fazer tirar um pouco. A gente precisou replantar três vezes mais do que do que tinha, precisando replantar em outros lugares. Aí começam a aparecer ações das pessoas que os hospitais fazem, quando nasce uma criança, já tem, nasce as crianças, uma vez por mês, uma vez cada três, quatro meses, faz esses plantios de árvore, a própria família junto com os tal, para você ver como é que já envolve a sociedade tem esse todo. Além do ambiente de água, esgoto, o cuidado com lixos, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde, tudo isso foi muito aprimorado. Tem também a área social, a gente se mostrar e defender e trabalhar essa questão social. E a questão de governança, que ninguém nunca se preocupava com a governança, com a governança com sustentabilidade, com esse olhar. então aí hoje a gente já tem além da governança corporativa, essa governança com esse novo olhar. Aí surge, começa a surgir a questão do advisor, o advisor, o profissional que orienta, está certo, o presidente de uma empresa, o fundador da empresa, ele é um conselheiro, ele não é aquele conselheiro de administração, de conselho de administração, de contabilidade, de finanças, ele é um conselheiro para essas melhores práticas, para que aquela organização possa estar cumprindo exatamente isso. Agora, o que o pessoal fala? Bom, mas isso é muito bonito falado, isso, como que se aplica isso? Nós estamos começando a trabalhar, isso é bem recente, foi de outubro do ano passado para cá, a Unimed do Brasil, ela está, ela fez um outro modelo de planejamento estratégico, então a gente tinha no planejamento estratégico o BSC, o BSC, aquela perspectiva de pessoa, de processo, de mercado, da área financeira, eles criaram mais um acima, que é uma perspectiva do ESG, com métricas, com metas, com tudo isso, então você tem que trabalhar isso, colocar dentro das suas metas, dentro dos seus objetivos e fazer um monitoramento e o alcance disso, então hoje, para você ver, a importância é a maior que tem, hoje não é só distribuir sobra para o cooperado ou distribuir lucro para o dono, está certo? É também aplicar em cima de sustentabilidade, de ambiente social e de governança, está certo? Ser realmente as melhores empresas para se trabalhar, criar um ambiente bom, um ambiente agradável, é cuidado, você vê lá, o pessoal nos Estados Unidos começaram com o triple AM, está certo? Aqueles três pilares que eles têm naquelas, hoje ele já está trabalhando no quarto, então o quadro para o AM é mais uma perna de cuidar a pessoa, cuidar dos cuidadores, então você vê como é que isso foi evoluindo, tudo isso vem com o mentor que se ensina dentro dos hospitais ou dentro das organizações e também com, hoje você pode ver, as grandes empresas não tinham isso, hoje algumas já têm, está certo? O advisor deles, está certo? Que é aquela pessoa que não é o Woodman, está certo? Mas ele é um conselheiro da cúpula da gestão e com conselhos para isso. Legal. Professor, para a gente caminhar para o encerramento, que eu sei também que o senhor tem o horário apertado, essas mudanças todas, essas transformações, o quanto isso impacta também ou força uma profissionalização na gestão de estabelecimentos de menor porte, por exemplo, uma clínica, uma rede de menor alcance, chega esse impacto para esses estabelecimentos também, professor? Chega esse impacto, então hoje a gente já tem clínica de radiologia, laboratórios, todos eles caminhando para aí, então não se concebe mais um laboratório poluindo a área de esgoto, essas áreas, não se concebe mais isso, está certo? Então, tanto no grande quanto no pequeno e a governança cada vez mais vai chegando, então esses profissionais são os que mais procuram, está certo? Cursos e informações a esse respeito. Então, hoje, os gestores estão se especializando, primeiro a gente tinha o médico tomando conta, hoje não mais, hoje pode ser o médico, o filho do médico, está certo? Aquele que vai dar continuidade na sucessão, mas eles estão se preparando. Eu passei por um hospital em Cuiabá, hospital fêmea, está certo? Onde que a família me entregou uma moça, está certo? Médica, residente, que tinha terminado a residência, para ela fazer, ser no futuro uma das donas, desse daí. E ela foi para a área de gestão, entrou em cursos de gestão, entrou, e hoje ela faz isso, hoje ela está lá dentro do hospital, ela faz isso. Então, você veja bem, nasce aí junto, de 2013 para cá, a questão do núcleo de segurança do paciente, do atendimento à centralidade do paciente. e lá era um hospital pequeno, era uma clínica pequena, materno infantil. Hoje tem, assim, clínicas de radiologia, clínicas de endoscopia, hospitais de olhos, clínicas de olhos, todos eles estão caminhando e envolvidos nisso. Se aplica, se aplica. De repente, não há um modelo como um hospital grande, mas ele guarda essas proporções. Comprar-se, comprar sem, o pedágio, sem sobrepreço, a questão de ética, a questão de gestão com honra, honrar aquilo que tem em contrato, a questão de se colocar essa sustentabilidade e o respeito nos seus contratos que se fazem de prestação de serviço. Então, tudo isso evoluiu bastante e cabe sim, cabe sim. Hoje, até o consultório ele pode ter práticas, boas práticas, nesse sentido. Até os consultórios. É isso. Muito legal. Professor, quero lhe agradecer pela participação aqui no nosso canal. Se as pessoas quiserem saber mais a respeito, quiserem fazer contato com o senhor, tem e-mail, o senhor está ativo em algumas redes sociais, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o senhor e saber mais sobre esses assuntos? Tem, eu estou no LinkedIn, ele é profissional, a gente tem que estar ali. Eu tenho o meu e-mail, que é Valdir Borba, tudo minúsculo, tudo bem brasileirinho mesmo, Valdir Borba, arroba gmail.com. Meu telefone, ele é 16, a operadora 16, telefone, 988106000. Está certo? E quem quiser, você sabe, eu escrevi algumas coisas na editora DOC, em outras editoras também, escrevi na Sarveira. Na DOC, eu tenho lá um livro, que é um e-book, que fala exatamente isso, é coach, mentor e advice, ali a gente trabalha bastante essa questão de gestão com honra, de aconselhamento, de consult, de uma série de coisas. Então, tem também, querendo falar comigo nesses canais aí, eu estou à disposição. Estou sim. Bacana. Eu tive a honra de participar de um livro que o senhor organizou, que eu contribuí com o capítulo. Então, agradeço mais uma vez aqui, aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez publicamente pela chance que a gente teve de participar desse trabalho que o senhor organizou. Professor... Naquele livro... Por favor. Foi pela Sargeir, que ele fala sobre liderança e foi um livro que foi muito bom. Por quê? Porque a gente teve dois velgas que escreveram. Um japonês brasileiro que é filho de brasileiro que hoje está na Europa, hoje ele está em Oxford, está certo? Que ele é membro da coisa. Tem você, teve eu, teve alguns outros. Foi um livro muito bacana. Aquele ali foi pela Sargeir. e eu gostei muito daquilo. E eu te agradeço por você ter participado do livro, por você ter dado todo esse apoio. E agradeço por esse nosso bate-papo também. Fiquei muito feliz de te rever. Também. Também. Vamos fazer isso mais vezes, professor. Com toda certeza. Agora eu montei aqui, montei o espaço, a estrutura para produzir esse tipo de conteúdo. Então, certamente, voltaremos a conversar. professor Maldir, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Obrigado pela audiência e pela confiança. E continuaremos aqui no canal Medical Branding, sempre trazendo bom conteúdo sobre gestão, sobre administração, marketing e construção de marca na área da saúde. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.